Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, olha o Tonio, quando eu começo assim é porque é mais tenta Família, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comentário Ai mulher, vai devagar E eu tô indo devagar Chega o buraco aqui, ó E faz o seguinte, ai cai Meu Deus, foi uma roda E me segue aí no Instagram Olha, vocês viram a treta que eu fiz com os meninos ali, né? Foi me vingar, né? Ah, foi tão gostoso ver aquela cena levando umas bexigadas na água Só que eu não tô satisfeita Não tô satisfeita, vou voltar a incomodar Vou voltar lá e incomodar porque não é assim que funciona o rolê Eu não sou que nem o Jonathan, eu sou pior Então eu vou voltar lá e agora eu vou tocar o terror naquela casinha deles Olha lá, vou botar aquela casinha abaixo Ai, ai, eu tô aqui estivendo bolinho Desculpa, nem vi que você tava aí, seu carentão É isso aí pra você, tá com a caminhoneta na mão? É um carentão Meu Deus do céu É que nós vai lá buscar a caminhoneta pra levar pra arrumar pro Jono Será que tá lá ainda? Eu vou parar pra cá Já passou umas duas horas, mãe Eu não tô mais aqui Tá, vamos por onde? Vamos por onde? Vamos lá Oi, eu não sou o cameraman Tá, não sei, cara Tá de fora, né? Eu não queria ficar gravando, mãe Tá com preguiça O Jonathan já falou Ele já deixou bem claro Que os cameramen do meu canal é você e o café Vai brigar com o Mike Vai brigar com o Mike, caralho Aí ele diz que eu tô roubando as pessoas dele, porra Não quero ficar gravando Que preguiça, cara Ainda me faz correr, eu não quero, cara Eu tô muito folgada, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá terminando a casinha Não, nem chega perto aqui, ó Não, eu vou chegar aí, o cara não vai olhar Eu sou fiscal Eu sou fiscal, pô Tem que dividir o terreno, cara Vai dividir esse terreno aqui Esse terreno... Larga isso aí, larga isso aí, mano Larga isso aí Tira a mão Ai, ai Fome Ó, vai derrubar, vai derrubar Ah, ô, Genovem, ô, não faz isso Ô, cara de putaria já Ah, o Jolita me mandaram vir aqui O Jolita mais legal que tá sendo Ah, aqui mais legal, né Vai, 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 vai Ô, mano, sai fora Não, não, não Oi, sai fora Bota essa bagulhinha lá Ô, vamos fazer um negócio Não, nós não vai avacar Não, não, não Não, não, não Calma, nem rolê Vai, sai Não, calma Eu vou fazer um negócio de massa Não, não Não, não Não, deixa Eu vou montar legal Eu tenho que montar de novo, ó Ó, ela tá frouxa Ela tem que montar de novo Ela tá frouxa Olha que menino Não dá Tem que montar de novo, cara Ó, tem isqueira aí? Trabalhamos dias Vamos fazer uma fogueira? Não, não Não, não Não, não Não é por favor Não mexe, não mexe Vai quebrar Tá, ó Quase que tu me matou aqui, cara Não, que não vai dar Ela tá frouxa, mano Ó, tá ruim, ó Ô, você é fora, boca Tu vai apanhar, mano? Você vai apanhar, mano? Você é fora? Você não tem que ir para brigar Vai vir ajudar a casinha Não, mano É, ó Vai tomar a presa Não vai brigar Ô, sai fora, mano Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai, mãe Caramba Caramba São bons, né? É a mesa nossa Sério? Mas eu vou fazer melhor É, ó Deixa aí, ó Tira a mão, ô Pô, sai fora No meio, ó Sai fora, boca Tu vai apanhar, mano? Vai apanhar, mano? Vai apanhar, mano? Vai, ô, tira Eu vou ajudar Ai, ai, cara Ô, Mike Vamos ajudar a desafinar Uma casinha melhor? Vamos, vamos, vamos Isso aqui tá ruim, mano? O telhado ficou muito ruim É, tá ruim? Sério mesmo O telhado, barulho Ah, vai ajudar, pô Vai, vem pra ajudar Eu vou dividir esse terreno Vou pegar metade Metade e metade, é? Pegue vasco Não, metade e metade Ó, sai fora, mano Tá aqui, seu porra Ih, que tu quer no celular do outro? Não, não é o meu, cara O que que tu quer, pô? Ah, ó, vem Vem, volta 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 Ele jogou aqui, ó Nossa, aqui, aqui, ó Puta merda, velho Meu Deus, eu vou tomar ali, cara Ah, tá brigando Nossa, mãe Que merda que deu Puta, que pariu Nossa, olha isso Meu, tá pistando Olha aqui Vai parar de gravar Vai Nossa, cara Eu não acredito Eu vou atrás desse espiar Putz, que bosta Eu vou atrás dessa praga, cara Se eu juro que eu vou atrás disso Mãe, ô, mãe Como é que tu vai gravar? Tá ruim Tá, mãe, tá chorando, ó Ah, foda Chorando, chorando Desenrolando Ô, Pai, o que que deu, hein? O que que você tá, a cabeça, baixa? Cadê essa cara? Cara de bunda, né? Pô, obrigada por me prestar tua câmera Pô, imagina Pelo menos eu vou conseguir terminar esse vídeo, né? Desossou seu, Larginho, cara Foda, né, cara Aqueles piais também Tem um multimédia que são esses piais, né? Ó, mas pelo menos eu consegui postar um último stories Vai saber quanto que eu vou testar Eu tô gravando Tem celular fudida Porra, nós tá devendo pra caralho Pra advogado Levou multa do Ibama Arranja uma fortuna pra arrumar Ainda bem que eu gastei só R$11,50 pra arrumar meu carro, né? Verdade, né? E uma Coca-Cola pra vocês depois Pão de queijo Não esquece do pão de queijo Tá Mas tá barato ainda Tá bom? E ainda tem a tela do meu celular que tu vai pagar pra mim, né? Não, tá só Nossa, não? Nossa, beleza Não, pare de crer, relaxa, eu pago Fazer o que, né? Aqui a família, olha só como é que tá, cara Ai, eu não sei mais o que eu vou fazer, juro por Deus Ai Cara, olha Aí eu vou ir lá, ó Olha só a zica Porque daí, o que que eu fiz? Eu botei sal grosso, fiz oração na casa E aí eu saio pra rua E começo a dar merda na rua, cara Cara, hoje aconteceu as merda na casa Pra acontecer na rua, né? Eu tô com medo do Jonathan Que o Jonathan foi gravar lá pro Thiago Eu tô com medo de dar algum ruim naquelas mini-moto também Já, porque Porra, a zica saiu de dentro de casa Eu fui pra fora, meu É isso Só B.O. também, né? Ai, caramba Mas graças a Deus o meu carro vai dar certo hoje Top, né? Ai, ficou mandando Ô, Mike, desliga o celular, viado Tá no vídeo aqui, cara Porra, Mike, tu também Pô, não piora a minha situação, né? Pô, pera aí Tô aqui gravando Oi, fala Ó, cara, é fulgando Eu tô gravando Tô Nossa, telefone é pra partir Você tá brincando com ela Eu vou passar pra ela Pera aí Quem é, o Jonathan? Tô pra ela Oi Oi, Zé, tudo bem? Oi, Brian, fala Eu vim ali na tua store Que teu celular quebrou Pois é, cara Passa na loja aqui Que eu vou Fortalecer pra vocês O 14 pro Max, beleza? Ah, você tá brincando Mas, ô, eu tô sem grana, cara Não vai rolar Pode Pode vir Pode vir buscar Pode vir buscar Sem erro Tá isolando? Sério? Tá ligado aqui O que é de vocês? Ô, fazendo a mão Sempre paradinho já Ah, tá esbri... Qual cor você quer? Qual cor você quer? Ah, eu ainda não vou desculhar a cor? Pode vir Então eu vou deixar o rosto Que é o mais topo Nossa! Caramba! Sério? Ah, eu vou terminar meu carro Já vou pra aí Ai, valeu, Brian Fortaleceu na faixa Ó, desligou Não, desligou Desligou Nossa! Não, tá desligando Aí, ó Vem brigando Porque tão me ligando Era a partir ainda Tá desligando Ó, tá quase chorando Olha os olhos dela brilhando Deixa eu mandar um áudio pra ele Deixa eu mandar um áudio pra ele Olha ele tá Ô, Brian Meu, cara Eu tô muito feliz Você não tem noção Ai, meu Eu não sei nem o que te falar Sério Eu vou ganhar um iPhone pra Max Ai, não acredito Cara, eu não acredito Nossa, Deus é bom Cara, eu tô quase chorando, mãe Calma aí, cara Eu vou ganhar um iPhone pra Max Eu não tenho noção disso E o meu? Vou ter depois não resolve Nossa Cara Eu não preciso Eu não preciso Cara, não ganho Cara, eu não acredito Ai, que bom, pô Nossa, Deus é bom Ele mandou aqui Até 10 horas lá Fechou Vamos terminar o carro e vamos lá Vamos terminar o carro Vamos ajudar o Lucas Vamos terminar o carro Família, eu tô aqui na loja do Brian já Ai, tô nervosa, gente Só escolher Tá aqui, Joia Nossa 14 Pro Max Lacrados É verdade, né? Ó, lacradinhos Nossa Sei que vai abrir, hein Ai, que agonia Qual que é o roxinho? Esses são roxos 14, 128 GB E 2,5 GB Todo mundo que precisar Tem a pronta entrega, hein Viu, ó Vai tá na descrição, gente Aí A loja certinho Arroba, tudo bonitinho Tá Tá Esse aqui é o seu 256 GB Purple Nossa Vamos abrir a joia Olha só, família Ai, tô até nervosa Ai, faz ouvir o rolê Qual que é as cores que você tem aí na loja? Tem todas as cores Todas? Todas as cores, giga Tudo a pronta entrega Caramba, aí sim Caramba de pagamento Ah, parcelamos, ajudamos Crédito, cartão Faz de tudo Pega o usado na troca No PIX tem desconto? Tem desconto no PIX Então aí, ó Se a gente puder fazer pra ajudar Sair de iPhone novo A gente faz Ui, eu tô toda nervosa Gente, ó Vou estar aqui na descrição O arroba da loja Tem site ou alguma coisa? Tem Instagram E daí vai direto no WhatsApp A gente manda a lista atualizada todo dia Então vai estar aqui na descrição, galera Então vai lá, segue eles aí no Instagram E se tiver precisando de celular Já tu sabe, né? Só chamar Só chamar Vamos abrir o bichão? Bora Ai, caramba, que lindo Ai Que nervoso Muito lindo Muito lindo Muito lindo Esse é top Essa cor é diferente Muito lindo Cara, que... Ô, tu não quer trocar comigo? Ó, o meu tá top agora, ó Nossa, zero bala Bicho, véi Caralho, vai surtar Ô, o meu tá top agora Trocou até lá hoje Tu não quer trocar? Tu não quer trocar comigo? Não Ah, fazer uma linda, mano Vamos passar Vamos botar por link Vamos passar o rolê todo Porque tem coisa nesse celular Tinha coisa, né? A verdade, deu muito PT ao celular? Já era Gente, eu cheguei aqui Ele pegou o celular na mão E já levou lá pra trás Eu tô gravando com o celular dele? Já era Aquele lá Vamos ver se ressuscitamos ele Né? Pô, os piazas abacalharam comigo Não tinha necessidade Tá aí Vamos lá Vamos pôr película em casa Nossa, olha que lindo É muito bonito, né? Meu Deus do céu Agora nós fizemos uma take do celular Igual ela fez do carro Take do celular Igual ela fez do carro Hoje eu coloquei um... Aerofolia? Aerofolia Vamos pôr película lá Ó Película nova Deixar ele zero bala de novo Vai, é zica na pele É que ela foi Prática do homem Já foi, já Caramba Rapidez Já foi, sela Já foi, sela